Vamos, então, para a nossa conversa. Pode chegar, Valmir Costa. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite, Valmir. Como você está? Olha, já entramos aqui censurados pelo YouTube, né? Por quê? Por conta do logo, da capa do livro. É, é. Mas essa questão está na nossa pauta aqui também, nós vamos falar sobre essa logoriza. Essa transmissão da comunicação impressa para a comunicação digital. Isso. Chegaríamos lá. Bom, gente, vamos lá. Então, quero agradecer primeiro pelo convite. Ainda bom dia para o povo que está assistindo a gente. Vamos falar aí sobre o livro e ver o que a gente pode trazer de novidades das coisas antigas para a população. Com certeza. Não, tem muita. Eu estou assim. Bom, antes de apresentar, então, o seu livro. Gente, o Valmir Costa é jornalista, é pesquisador, é escritor, e acabou de lançar, então, o Eros, que é esse livrão aqui, livrão, A História do Jornalismo Erótico Brasileiro, pela CEP Editora, né? CEP fala. Isso, CEP Editora, da Companhia Editora de Pernambuco, né? Mas eles têm um prazo de livro chamado CEP Editora. Isso, ok? Uma editora maravilhosa. Eu conheço a CEP. Ela é clássica já, CEP. É, a CEP já ganhou vários prêmios, inclusive Jabuti, né? Então, ela está concorrendo agora também com o Jabuti Acadêmico. Olha só. Gente, eu quero mostrar para vocês a edição maravilhosa do livro. Olha para cá, que linda. São vários revistas, jornais eróticos, né, Valmir? Isso, é uma colagem que ele fez, das revistas que eu falo, né? Claro que não dá para encarar imagens no livro, né? Porque o livro já está assim. Isso. Então, colocar as imagens e encarecer o produto. Quando o Fé vai aparecer feito aqui. que tiveram que botar um blank aqui em cima, se não é censurada. É, a gente já... Estou cansado de ser censurado pelo tema, pela imagem. O pessoal já vem com a censura. Ou então, imagina uma coisa que o livro não tem, que a pesquisa não tem, né? Porque essa questão de sexo, ele acaba mexendo muito com o imaginário da população, né? Sim. Tem sempre uma coisa dentro da fantasia delas, do imaginário delas, da censura delas, essas coisas assim. Há quatro anos, eu montei um curso que era sobre a história da sexualidade do Foucault, que é filosofia também, que não tem companhia, não tem nada, né? E, assim, para fazer as campanhas publicitárias, foi um horror, assim. Tudo era improvável, tudo. Por conta da palavra sexualidade, eles achavam que era conteúdo pornográfico. É, as redes sociais, essas big techs, elas censuram muito a palavra, não é? Exato, é. E elas se apegam à palavra ou à imagem em si. E isso é até uma coisa terrível. A gente vê coisas nas próprias redes sociais, nas mídias sociais, que são mais erotizadas do que apenas uma simples imagem dessa capa. No Instagram, eu fiquei 48 horas bloqueado por conta da capa do livro, quando eu postei a capa do livro. Uhum. Vou retirar e depois eu coloco, assim, mais miudinha. E vamos ver o que é que pode. Mas depois do documento, eu vou colocar a capa. E aí, eles que se virem. Bom, então, Amigo, conta para nós como surge a ideia do trabalho, como começa essa pesquisa imensa que você fez. Conta um pouco para nós, então, como foi esse trabalho de preparar e fazer esse livro. Bem, essa ideia já vem de muito tempo, né? Desde a década de 90, quando eu estava na graduação de jornalismo, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica sobre o sexo no jornalismo de revistas. E lá, na graduação, eu já senti falta de ter alguma coisa que falasse de história do jornalismo erótico. Porque a gente tem vários tipos de jornalismo, né? Como o jornalismo político, o jornalismo econômico, científico. E por aí vai que tem pesquisas, que tem livros falando... O jornalismo erótico, eu sempre tive dificuldade de encontrar. Como não encontrei, eu tive essa vontade de fazer essa questão da história do jornalismo erótico brasileiro. Mas, enquanto eu não encontrei, eu fiz a pesquisa de iniciação científica pelo CNPq sobre linguagem das revistas, né? Então, eu analisei, na época, a revista Sui Gêneris, a revista Sexy e a revista Nova. E depois eu levei isso para o TCC também. Em 97, o TCC ganhou o prêmio Intercom de jornalismo na categoria graduação. Na ECA, eu entrei também com o mesmo tema, fazendo análise de revista, mais análise de discurso, né? No mestrado. E depois, um doutorado também na análise de revista, mas no sentido comparativo com revistas brasileiras e norte-americanas, né? E depois eu tentei o pós-doutorado para fazer essa pesquisa em 2007, foi. E, desde então, vim tentando pegar financiamento de pesquisa, né? E não consegui. Foram 11 tentativas. De 2007 até 2019, quando eu fiz a minha última tentativa. e, desde esse último ano, eu disse, não, agora eu vou sentar, vou escrever, vou fazer em formato de livro, se não vou lá, eu coloco na internet, disponibilizo. Mas aí a CEP Editora aceitou, né? E está publicando esse livro grandão. Eles, graças a Deus, fizeram esse tipo de livro, né? Com muitas páginas que as editoras geralmente não querem fazer, porque são de custo e, principalmente, para um escritor novo, né? Esse é o meu primeiro livro. Sim, sim. História do Repórter Eros. Mas, para chegar nesse nome, né? O título em si, que é o jornalismo erótico, eu levei tempo, viu? Porque eu colocava sexual, aí, daqui a pouco, eu vi o que é que é. A história do sexo, mas o sexo não dá muito certo. E aí, só durante o doutorado na USP, numa aula, é que uma professora, Maira Rodrigues Gomes, a gente estava discutindo sobre isso na aula, e ela disse, olha, mas o sexo, em relação à pornografia, o erotismo, o sexo está lá nas duas coisas, não é uma oposição à outra. E, a partir daí, eu lembrei do quadrado gremaziano, né? Aí fui fazer a historinha e descobri que a questão do erotismo, ela não passa pela questão do sexo, né? Como pornografia ou como erotismo, mas uma questão da moralidade. A moralidade é o que é pornográfico e o que é erótico. Então, já que o jornalismo é uma coisa que aparece, ele vai ser erótico. E, se ele não aparecesse, ele seria pornográfico, porque pornográfico está ligado também à palavra obsceno, que é obis, que significa fora, e cena, que significa cena, né? Então, fora de cena é o obsceno. Então, o obsceno tem que estar fora de cena. Se ele aparece, ele vai ser considerado ou obsceno ou pornográfico. Já o jornalismo, né, o erótico, ele trabalha com sexo e ele mostra. Então, por isso que ele vai ser denominado como erótico. Então, não um jornalismo sexual, por exemplo, porque a palavra sexual, ela carrega um peso muito grande, né? A gente tem os termos abuso sexual, exploração sexual. Sim. A única expressão que a palavra sexual aparece de forma positiva é como símbolo sexual, o sex symbol, né? No inglês. No restante, é sempre uma palavra muito pesada. Entendi. E, Valmir, o seu trabalho também, ele conta a história da formação no Brasil a partir da formação do jornalismo também, né? É. Isso é um objetivo? Fala um pouco para nós, essa estrutura do seu trabalho. Era. E tanto é que quando eu tentei o pós-doutorado pela última vez, em 2019, me disseram que era uma proposta muito grande, muito ousada, que eu não conseguiria fazer. Então, eu... É sério? Essa foi a resposta deles? Nossa, gente. Era muito grande. Então, eu disse, então, vou fazer, porque eu sei que é impossível fazer. Então, a minha ideia era ver como era a sexualidade do brasileiro, né? Do Brasil, lá em 1808, que é quando a corte portuguesa chega aqui no Brasil e vem e funda a Gazeta do Rio de Janeiro, né? Que é o primeiro jornal do Brasil, é o primeiro jornal oficial. Então, tinha que passar... As informações tinham que passar pelo crivo do Dom João VI na época. Isso gerou muita discussão na época, porque não existia imprensa no Brasil até 1808. Circulava o jornal do Hipólito da Costa, mas era impresso lá na Inglaterra e trazido para o Brasil. Então, era tudo... não tinha notícia, era tudo velhícia. Na época, demoravam dois meses para chegar aqui. Adorei o termo. Velhícia. Então, não era notícia, era velhícia. E aí, todas as coisas que foi fundada a Gazeta do Rio de Janeiro era para a criação de uma imprensa livre aqui. Então, tudo isso culminando até 1824, ou seja, há 200 anos, né? Que começaram a fazer muitas brigas e teve a proposta do Dom João VI de criar uma Constituição, de deixar uma imprensa livre. E tinha lá o Largo do Rócio, no Rio de Janeiro. Eu vou chamar de Largo do Rócio, algumas pessoas vão chamar de Largo do Rócio, ok? Mas eu acho o Rócio mais bacana. Eu também. Que é onde a Praça Atira Dentes, no Rio de Janeiro, né? Então, ele foi lá e ele prometeu uma Constituição e uma imprensa livre. Como eles não conseguiram cumprir, eles mudaram o nome da praça do Largo do Rócio para a Praça da Constituição, né? Em 1821, se eu não me engano, porque são muitas datas aí no livro. Mas não pegou, ele ficou o Largo do Rócio. E é exatamente nesse Largo do Rócio que acontecem as coisas mais sacanas do Rio de Janeiro da época, né? Como foi percebido aí nas leituras que você fez. Não, você já toca num ponto muito importante, que eu até me lembrei de muitos textos de diário de estrangeiros que vinham para cá e ficavam com a puta ria. O Rio de Janeiro... Como conta um viajante. É, que é Rio de Janeiro e Pernambuco, tem relatos, tem livros, tem vários livros com a puta ria desse Brasil colonial de, meu Deus, é que Deus tinha esquecido. Eu sei que você acredita, Marcelo. Mas, não, eu só quero... Espera aí, só quero incluir uma pergunta que você já emenda. Ao mesmo tempo que você tem a construção de uma textualidade florada no Brasil, nas ruas, os parques de pegação, começa também a construção de uma homofobia estatal, né, Valder? O que você fala, Marcelo, sobre isso? Na verdade, eu não vejo como uma homofobia estatal propriamente dita, né? Mas um falso moralismo estatal, que é diferente, né? E até hoje a gente vive essa questão do moralismo, porque eu acredito que não exista um moralismo, uma moral do sexo, no sentido que se fala do sexo. A moral do sexo é uma moral sexual dentro dos relacionamentos e dentro das pessoas que estão ali. Existe um falso moralismo em relação a isso. desde o início da imprensa, que é o que eu pego, né, a partir de 1808 até agora. Então, tudo isso é nome de uma falsa moral, porque todos fazem, como tem na capa do livro, todo mundo faz, todo mundo gosta. Então, tem essa questão aí. E quando eu estava falando em relação aos viajantes, né, eu só vim entender realmente o que era viajante agora nessa pesquisa. Eu li em vários livros, né, como diziam viajante, como faziam viajante, mas o viajante era uma sessão que eles tinham, né, no jornalismo para que as pessoas que estavam viajando pelo Brasil escrevessem e publicassem ali. Era uma sessão. E eu levei esses meus anos todos para saber como é esse viajante que eu lia nos livros de história. Não, eu estava aqui falando agora, e é impressionante, eu gosto muito dessa coisa da falsa moralidade, né. O nosso jornalismo, ele é completamente hipócrita também, moralista, hipócrita, né. Então, eu queria também que você falasse um pouco para a gente sobre esse jornalismo do erótico, as revistas eróticas, se nós estamos, se são dois mundos jornalísticos. O título oficial e o alternativo sexual. Falar um pouco desse paralelo, assim. Então, veja só, a gente tem, vive numa sociedade machista, né. Então, quem criou tudo nessa vida? Os homens que criam. Então, tudo vem baseado numa estrutura machista, no patriarcado e tudo mais. Então, tem partes do livro mais recente, né, principalmente na parte da ditadura civil-militar, que eu coloco, assim, eu não dou nenhuma opinião, que eu não faço isso no livro, eu coloco a repressão militar, que foi aumentando, né, criada mais uma revista. Então, eu percebi ali o paradoxo, eu acho que eu já consegui dizer como, se a ditadura, ela consegue apertar, né, o cerco, porque permite mais uma revista. Porque é uma revista masculina que vai saciar o desejo do homem. Então, dentro desse processo, desde sempre, o jornalismo erótico foi assim. Principalmente no Rio Nú, né, que é uma revista que foi criada em 1898, e ela tem essa coisa, né, o Marcos Rino aparece ali o tempo todo como uma pessoa, uma figura de poder, né, que ele pode se relacionar tanto com as mulheres, as prostitutas, que ele cita muito, e também com outros homens. Então, tem muita cena homoerótica que eles falam ali. Possivelmente por uma questão da sexualidade da mulher ser reprimida, e os homens se relacionarem com outros homens, e também pela questão do desejo em si. Tem essas possibilidades, e as duas se confluíam ali naquele período. Então, o que mais me chama a atenção é exatamente isso. Como era permissivo esse envolvimento dos homens com outros homens dentro daquela revista dita masculina, que falava do feminino, mas que mostrava muito claramente a homossexualidade ali, ainda que não existisse esse termo, né? A homossexualidade é só esse tempo depois. Eu quero agora avançar um pouco no tempo, porque tem um ponto que você aborda aqui, que eu adoro falar sobre, que é a era de Arcas. Eu, Rominho, quero saber a sua opinião. No meu mestrado, quando eu fui estudar as bichas em Televaldela, nós analisamos, na época, 43 anos das bichas, de 70 até 2011. Mas, no pedido do Vargas, nós vamos estudar antes quando se dá a formação homossexual do Brasil, digamos assim, generalizando. E o governo Vargas, para mim, vai ser paradigmático porque ele produziu materiais didáticos sobre o como ter homem. E você traz também um pouco isso na sua pesquisa. Então, eu acho que nós vivemos uma certa masculinidade que o Estado Novo inaugura. Por exemplo, os materiais de educação física das escolas, que diziam como os garotos deveriam se portar e tracar as meninas, carregar a mochila, pegar pela mão, porque elas eram tracas. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, se você acha que há um divisor da era Vargas para frente no que diz respeito a pensar no homem no Brasil? Eu acredito que não tem esse divisor de forma muito clara, porque antes também acontecia isso. Só que o Vargas queria o poder. E, para chegar a conduzir a sociedade, é preciso lidar com o moralismo, com a moral e os bons costumes, com a sociedade organizada. Então, ele faz isso também, mas no sentido de dominar aquela mente da população, para que ele seja um cristista. E era isso que ele procurou ser, e é isso que ele foi. Então, ele fazia batidas no Rio de Janeiro, ele foi quem criou as motos. Eu não coloco isso no livro, porque ia ficar muita coisa. Ele criou a motopatrulha, não sei como é que chama agora, as polícias de moto lá no centro do Rio de Janeiro para colocar a carreira. Então, eles expulsavam o quê? Expulsavam as prostitutas, expulsavam os mendigos, expulsavam os homossexuais, que estavam ali naquela parte de convivência. E isso acontece desde sempre. Sempre que alguém, algum político, quer entrar no ramo da política, e convencer um estadista, eles acabam fazendo isso sempre da parte da extrema-direita ou da direita. E, inclusive, quando a gente não tinha muito isso, antes disso, nessa divisão muito clara, o que é esquerda, o que é direita, os também ditos de esquerda, eles faziam a mesma coisa. Tanto é que chega uma hora que o Getúlio Vargas sai, mas entra outro, e agora não vou me lembrar o nome, que são muitos os nomes aí, e ele faz a censura, igualmente que estava sendo feito antes nas praias do Rio de Janeiro, que era proibido entrar de maiô, né? Então, tinha que usar paletó, tinha que ter uma sentimentragem da blusa do homem, né? Que tinha que ser um palmo abaixo da cintura, tinha que cobrir a protuberância da genitária masculina ali, né? Igualmente, para as mulheres, o maior deles na praia não era com as mulheres, era com a protuberância da genitária masculina. Olha só, então tinha as normas da praia de Copacabana, as normas da praia de Ipanema, e o que veio entrar depois era como se fosse uma coisa normal, né? Na verdade, era normal porque está dentro da norma, não é natural. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, eu respondi. Eu separei aqui, porque quando você chega lá nos anos 90, governo era FHC, aí você lista uma série de revistas por qualquer que quer, Banana Louca, Homens, a Gema Gazile, né? A Pront, a Fui Gênesis, que também fez muito sucesso, e a revista Somos, né? Eu te pergunto, pensando nesse Brasil, nessa guerra cultural que nós vivemos hoje, se você acha que esse jornalismo que foi praticado entre os anos 80, 90, até o começo do século XXI, seria praticado hoje? Eu acredito que sim. Só não é praticado porque a gente está na era da internet e não existe esse formato, né? Não, isso, mas sempre está na internet. É só porque a gente vai consumir o que a internet faz. Ela separa o conteúdo erótico do conteúdo jornalístico, que era o que as revistas faziam. Por isso que tem esse jornalismo erótico. Eu vou pegar esse produto erótico e vou juntar com o jornalismo e vou vender uma coisa. Então, por isso que existe. Mas a gente vê nas discussões da internet aqui, nas redes sociais, quando você coloca uma coisa, quando as pessoas são moralistas, falsos moralistas, e elas reclamam disso, reclamam daquilo ou do outro. Então, tem isso. Então, a revista Somos, por exemplo, ela vem, se contrapor, que tinha de modelo na época, na década de... Ah, já foi, 2000 já. Que era da G Magazine, que foi o modelo de sucesso das revistas gays. Foram 13 anos de publicação. Nenhuma outra revista gay tinha durado tanto tempo aqui no Brasil. Mas se viu como contraponto, porque existia o NU, com falos eretos, com pessoas da mídia, etc. e tal, mas as pessoas não queriam. E teve essa negação e afirmação do NU, principalmente, a partir da década de 2010. Isso. Aí vem a revista, surge a revista AIME, a revista Júnior, a revista Somos, então, tudo eliminando. Aconteceu também na década de 90, quando surgiu a Sui Gêneris. A Sui Gêneris surgiu em 95, justamente porque não tinha uma revista para o público LGBTQIAPN+, de informação. Tinha a revista, que era considerada pornográfica, porque era a revista com homens nus, que surgiu, que a primeira revista com homens nus, no formato revista, foi a revista... E lá de Curitiba, Rose, de Curitiba, da Grafipá de Curitiba, que primeiramente foi uma revista para o público feminino. Então, eles colocavam homens nus nas revistas, e o conteúdo era feminino. Só que quem mais consumia a revista era o público gay. Então, depois da abertura da nispós-amistia, depois de 1979, com amnistia, os editores resolveram que a revista ia sair do armário. Então, a revista saiu do armário, tirou as mulheres lá do conteúdo editorial, mudou o nome das sessões e criou... Criou não, criada, mas mudou de público para o público gay. E aí, depois, surgem outras revistas, Spartacus, por exemplo. Não vou lembrar de outras agora. Essa atualidade vai sempre acontecer, Marcelo. É isso mesmo. Sim. Não, estou falando um ponto agora, importante, porque, quando a gente se conheceu, eu trabalhava na capa. E você ediçava o Muda Mais, né? Mundo Mais. Mundo Mais. Era esse que a mensagem eu disse. Isso. Isso. Há sempre, hein? Em 2008. É por aí. Eita, é... Mas onde eu quero te chegar? Que era um debate. Sempre que eu ia participar de encontros militantes ou encontros do mercado, você tinha esse lance, mas por quê? A capa... Eu trabalhei no Mix Brasil e na capa, onde eu fiquei bastante tempo. Mas Mix Brasil, a capa, eles sobreviviam como? Você tinha ali o jornalismo político e cultural e tinha o sensual, que não tinha no frontal, né? E eu lembro que uma vez, e aí eu quero te ouvir sobre isso, né? Eu fui num evento lá do Rainbow Fest, Minas Gerais, era uma mesa, que era eu e o André Fischer, que é o fundador do Mix Brasil, na altura, esse jornalismo mais recente, essa última onda. E apareceu lá um militante raivoso com a gente, porque eles estavam voltando. Aquelas bichas bombadas, não sei o quê, e você falou assim, olha, vou ser objetivo. A matéria da marcha contra a homofobia vai dar 200 cliques. O boy bombado vai para 100 mil cliques. Mas quem vai? Quem é que dá esse clique? Essa atualidade, né? Então eu lembro que isso é uma polêmica. Mas aí, e aí eu vou chegar na pergunta, quando é criada, então, a Junior, que é do Mix Brasil, e a Tom, eu acho que aí elas derram a mão que viram uma JK meio bicha, uma coisa, quase umas bichas higienizadas, né? Eu acho que eles pegaram a mão na valorização, assim. Eu quero te ouvir um pouco sobre isso. Então, o que estranhou foi que a Junior, a primeira Junior, na minha visão, ela não trouxe nada de novo. tanto é que depois o próprio André Fisch gostou do rótulo que deram para ela que era como se fosse a capricho gay, não é? Nessa coisa aí, nesse não querendo uma coisa, acertando noutra, eles conseguiram. E foi muito bem sucedido nesse aspecto. Porque tinha uma outra geração ali. A gente tinha, a gente fala disso como pessoas que têm mais vivência, pessoas que são mais velhas, mas tinham um público adolescente ali que queria consumir isso. E eles acertaram a mão, assim, miraram uma coisa e acertaram o outro e conseguiram. A Junior teve o quê? 55 ou 54 edições. Isso. Justamente com essa mudança aí. Agora, como é esse sentido aí, de colocar alguns temas que são mais militantes do dia a dia, como a própria homofobia, eu acho que era uma busca, né? Quando eu editei O Mundo Mais, por exemplo, teve gente que dizia que o site era carniceiro e ele tinha a parte herói do outro. Por quê? Porque eu focava nos crimes homofóbicos. Eu pegava, republicava fotos de pessoas mortas mesmo, naquele coisa que era de mostrar, tanto é que ele tinha esse nome, para mostrar além dessas coisas. porque a gente vivia num mundo encantado, principalmente os produtos dirigidos, era um mundo encantado e não mostrava a realidade. Então, como é que isso me incomodava? Tanto é que a gente atraiu um público bacana, no primeiro ano a gente já tinha mais de um milhão de visualizações. Muitos comentários e pelo menos essa parte foi bacana. E aí, dei até furo de reportagem com o rapaz que levou a lampadada na Avenida Paulista, eu que fiz a matéria e outros grandes veículos como a Veja e a Isto É, deram que os agressores eram filhos de mafiosos italianos. Essa galera bacana aí. Sim, sim. Não se espera. Mas sempre vai ter isso, a gente está vivendo esse processo geracional, e, por exemplo, a eliminação do nu foi uma coisa que aconteceu em todas as revistas. Sim. A Playboy eliminou o nu frontal, aí colocou só o sensual. Quem inaugurou essa fase foi até a Luana Piovani, já no início da década de 2010. A Sex foi a única que fez o oposto, ela eliminou o conteúdo jornalístico, ficou só com as pelas domas. Gente, olha, você deve lembrar, mas o que sustentava a capa era o disponível. Era. Era a tutaria, era a tutaria que garantia o salário. Porque aí, uma coisa importante, e esse é um ponto que eu separei para a gente conversar, Almeida, que nós estamos falando de uma época, vamos pegar 80 até 2011, vai. Você tinha o jornalismo erótico, feito para isso, para ser erótico, para falar de pornografia, etc., e tinha o jornalismo LGBT, que eram empresários LGBT e bancavam redações LGBTs, e isso não tem mais. Não. E como você vê isso? O que você acha de não existir mais isso? Eu não vou ser saudosista, não é? É o tempo que está assim, a gente vai ver o que é que vai levar. Esse processo ainda, eu coloco como o fim do jornalismo erótico, a partir da década de 2020, a partir de 2020, 2022, só foram duas, eu não sei nem se ainda estão funcionando, que é a Mais Júnior, que segue depois, que é uma revista para o público gay, e a revista Sex, que não tem mais conteúdo jornalístico e é só isso. Então, eles fazem festas para... Eles viraram uma espécie de confraria, o público da Sex é bem fiel. assim, festas para juntar dinheiro para uma revista, eles vendem as revistas em PDF, né? Eles fazem uma edição especial impressa e vende, assim, tem essas coisas. Então, como a internet vai lidar com isso daqui a alguns anos, eu acredito que ela vai voltar a juntar o conteúdo jornalístico e o conteúdo erótico ainda. Eu tenho essa diferença, porque, como ela está muito difusa, mas aí você vai pegar que tipo de conteúdo, porque as pessoas estão fazendo o seu próprio ganho com a internet no sentido... Eu ia tocar nesse ponto, porque eu digo, você tem a... você tem a autopornografia. Isso, né? Não, eu tenho interesse, porque eu estudo masculinidades, né? E eu já estou usando o Twitter e o Instagram, que são, para mim, são as redes mais fortes nesse sentido, porque o OnlyFans é voltado para isso, então aí não tem graça, mas agora no Twitter e no Instagram a coisa se mistura. É. E é muito interessante como jovens, garotos e garotas trabalham nisso, né? E eles trabalham com personagens. São sexuais influencers, né? Isso, isso, isso que eu acho muito legal. Gostei que ficou aí debruçado. Como que você vê essa transmissão? Né? Eu agora sou esse personagem erótico, né? Eu faço personagem, eu me relaciono com a sociedade. Alguns são quase crônicas, que eles contam histórias, para chegar na putaria, para postar o vídeo dele transando com outra pessoa. Então, vê só, Marcelo, a gente está falando de tecnologia. E tudo que a gente fala desde a imprensa é tecnologia. toda a tecnologia, sim, o sexo vai, pum, vai entrar e vai impregnar. Vamos falar da imprensa. Antes do jornalismo dito erótico, tinha literatura, que era literatura para homens, não é? Ou literatura que lê com uma só, uma só das mãos, não é? Então, claro. Outras coisas aí. E tem, aí depois deu o jornalismo com a imprensa, que eu falo, com a prensa mesmo, aí você vai vir no rádio, quando surge o rádio, vai ter a fotografia, a máquina fotográfica, já começam a ser fotografados os primeiros nus, no cinema, que tem no livro também, alguns filmes, que começam a fazer, na internet, na televisão, com o... Ai, como era o nome daquele negócio que a gente comprava a fita? Que eu esqueci. Videocassete. Videocassete. Com videocassete, que é lá dos seus tempos, né? Que é o videocassete. Então, toda a tecnologia, ela vai ter esse cunho. As primeiras coisas que a gente faz é a internet, né? Que as pessoas, quando não tinha nem imagem na internet, as pessoas falavam de putaria na internet com chat do UOL, né? Eu comecei lá. É? Eu comecei lá. Foi lá que eu me ensinei. E aí também, a gente vai para as revistas antigas. Tem os correios elegantes que as pessoas escreviam se descrevendo, né? Para encontrar pessoas. Tem a revista que não tem nada a ver, viu? Com a Fórum aqui. A revista Fórum que era do grupo Ele e Ela, que eu não cito no meu trabalho, no livro, porque não era jornalístico aquilo, né? Eram contos e pessoas escrevendo lá, mandando fotografias das partes da genitália, né? Ou do rosto, fazer alguma coisa para se encontrar com pessoas de todo o Brasil. Então, tem todo esse mundo. Então, quando entrar uma nova tecnologia vai fazer isso. Inclusive, agora, com o IA, né? A inteligência. Ah, sim. E vai ser outras coisas. Já pensou você criar uma, você quer fazer um fit com alguém que você quer transando ali? Você pega a cara do Marcelo Heiler e coloca com o Kengo. Você gostaria, Marcelo, de que você está ali. Ah, eu não sei agora. Eu não sei. Eu não treco, Marcelo. Então, eu não sei. Eles vão criar essas ilusões e vai dar problema, né? Problema jurídico. E a questão tem sobre isso. Toda uma legislação tem que ser criada. O pessoal está adorando a entrevista aqui. A Consuelo, seu pai, foi um super sticker de 10 reais. Arrasou. Eita! Muito obrigado. É a Consuelo. É a Consuelo. É a Consuelo. Ah, a Consuelo. Isso, né? Consuelo, muito obrigado. Mas, então, nesse ponto, aí é uma questão... Eu tenho visto muito debate. Eu lembro quando saiu o filme lá da Bela Baxter. Como te chamam o filme, gente? Que bombom. Catherine Stuyverson, feminina. Que bombom o filme. Vixe, não vou saber. Espera aí que eu vou pegar aqui. Cadê o povo? Vai, velho. Não, achei. Pobras criaturas. Quando saiu o filme Pobras criaturas, o filme tem um cena de sexo, mas que não são, assim, desnecessárias. Elas compõem a personagem, né? Que é a Frank Stein, que serve para descobrir o mundo, e ela descobre a filosofia, o comunismo e o sexo e se libera do patriarcado. É maravilhoso. É maravilhoso e tem cena de sexo. E começou uma onda de ódio, um hate de uma parcela, de uma parte dessa atual geração que ficou chocada com a cena de sexo. E aí, então, eu queria também te ouvir, né? Pensando o jornalismo, mas a cultura também, né? O jornalismo é parte da cultura brasileira, O informe, a opinião pública, a nossa opinião, etc. Como que você tem observado, Valmir? Eu sei que você é um bom observador desses debates, se está mais puritano, se não está, ou se é uma disputa de narrativas. Como que você tem observado isso? como eu falei anteriormente, né? Existe um falso moralismo. Como é que a gente vai trabalhar essas questões da criança que eles colocam primeiro, a sexualidade infantil, né? Depois, em relação à família, né? Família, e depois são os bons costumes, né? Dentro dessa... E vem ainda uma questão religiosa que eles abordam muito. isso sempre aconteceu. Isso não tem nada de novo. Tanto é que quando quem for ler o livro vai perceber como tudo é muito parecido. Tem coisa que... Gente, está acontecendo agora como aconteceu aqui. Tem uma nota em 2020 que eu cito no livro, em 2020 não, em mil, nos mil e oitocentos, né? Uma pessoa escreve no jornal para reclamar do cemitério que não poderia ser mais nas igrejas, né? Porque antes enterrava as pessoas ali nas igrejas, nas igrejas, nas ações das igrejas. Não podia mais. E ele vai reclamar disso, que não pode mais disso, mas vai reclamar da prostituição. Porque não fazem... Não combatem a prostituição. E ele diz, enquanto isso, o comunismo andar, 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 isso já... Oitocentos e pouco. Gente, que loucura. Agora, né? Que loucura. Saíram da catacumba. Parece que esse povo agora saíram... É... É... Não é? Não é? Eles já estavam falando nisso, coisa mais estranha, ele falando... Ele juntava essas duas coisas, prostituição com comunismo para falar dos corpos que não poderiam ser mais enterrados nas imediações da igreja por conta de uma questão sanitária, né? Então, tem essas... e a gente vai passar por isso e não sei como é que vai ser mais adiante, mas vai ser uma repetição, né? Como eu já vi antes no livro, né? Então, vai ser uma repetição e depois a gente vai passar. Mas o que eu acredito é que a gente vai passar por um processo muito mais conservador. É tudo que aponta. Porque enquanto vem um processo mais conservador é que emerge uma transformação, né? nesse processo ciclo. Mas o que, infelizmente, o que acho que nos espera tanto na questão política como na questão da sexualidade, né? Sim. E dessas coisas, assim. Mas, vamos ver. Semana passada, a gente recebeu aqui a... Eu assisti. Eu sou o culto afeminista e nós estamos falando sobre isso também. Eu tenho percepção nos últimos dez anos, né? Principalmente. Que tem um negócio rolando em torno da sexualidade revolucionária. Na música, quando a gente olha para a música, sim. Seja na MPB, no funk, no rock, você tem a questão da sexualidade tanto nas letras quanto na performance. Isso. Na política também, eu acho. se a gente pegar as eleições de 2020 e 2022, esse levante de travestis transexuais e bichas, né? E estapatonas que não são aquelas, né? Perfumadas, né? São aquelas mais radicais no sentido de romper com os valores. Então, eu concordo com você. Eu tenho essa análise também. Eu acho que nós vamos polarizar ainda mais, eu acho que vai polarizar ainda mais nessa guerra cultural. De um lado, as falsas moralistas que você coloca e a transformação sexual para uma outra coisa que a gente não sabe ainda o que vai ser. Você concorda? O que você acha disso? É porque quando acontece esse recrudescimento, né? Do aspecto moral, é porque é uma reação a uma coisa que há, porque eles não vão fazer reação de uma coisa que não exista, né? Então, como as... Sim. Por exemplo, no começo, o primeiro capítulo do livro, né? fala sobre as leis do Código Penal e as questões da sexualidade. Como é que eles vão pensar isso, né? Então, são crimes, né? São coisas que já acontecem e que devem ser criminalizadas. Como, por exemplo, o estupro, que a gente está vendo agora, né? Com essa questão por conta do aborto, que uma coisa não tem nada a ver, mas eles acabam ligando. Estupro, aborto, criança, vida, morte, todos esses elementos aí numa coisa só. E o comunismo. E o comunismo. E o comunismo galopara, galopara. Isso, é, cara. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, lá no primeiro Código Penal do Império, a gente vai ver as prostitutas que eram estupradas, o estuprador tinha uma pena menor do que se ele estuprasse uma virgem ou uma mulher de família. Hoje, isso é inconcebível, mas pode aparecer um louco no Congresso e colocar uma lei dessa. Sim. Que lei desse, né? Então, tem todas essas questões aí. E também, eles acabam trazendo coisas de outro país, não é um crime que aconteceu em outro país, eu vou colocar aqui no Código Penal. Não necessariamente esses crimes acontecem. Essa questão da sexualidade, em si, essa coisa que você falou que é mais liberado, justamente, se isso existe, eles vão querer fazer esse processo, né? Esse processo de querer coibir essa ascensão e essa liberdade, né? Mas a gente vive num contrassenso, nos opostos, né? Como a gente, eu cito até no livro, quando a gente está vivendo aquele período pós-impeachment da Dilma, né? E a Pabllo Vittar surge e explode. Aí você vê os cansa-seiros do subúrbio, o Vini dançando o Pabllo Vittar, né? Tomando cachaça, dançando lá. O Pabllo Vittar, não vamos testar que a Pabllo Vittar cantou na pote do Lola. É, também tem isso. Eu acho que ele tem o ápice, né? De uma disputa cultural, né? Porque ele tem que muito bem definido os campos, né? Você tem um presidente, depois de um extrema-direita, que coloca no chão da posse, né? No dia 1º de janeiro, a Pabllo Vittar pra cantar. Uma atração principal. É, e a gente também teve o Neymato Grosso com os secos molhados lá na década de 70. Desicroquetes. Desicroquetes, né? Na área da encenação em si, que eu não sei o que que ela seria, a Moça das Cobras, esqueci o nome dela agora, gente. Luiz Del Fogo. Luiz Del Fogo. Ela queria criar o Partido Naturista Brasileiro, o PNB, né? E ela andava com as suas cobras lá, fazendo aquelas coisas todas. Sempre vai ter esse tipo de personagem, né? Na história. Desde que o Brasil é Brasil. E, Valmir, pra gente já, infelizmente, a gente passou muito rápido do tempo. Mas eu queria uma... Mas eu quero uma... Como você avalia o jornalismo praticado hoje no Brasil? Ixi! Tá difícil, viu? Tá difícil. Porque o jornalismo praticado hoje, ele não tá... Ele já nem segue mais, nem precisa mais ser jornalista pra começo de conversa, né? Então, as formações das universidades em si, a gente ainda continuou eu como professor universitário também, né? Nós professores, a gente ainda continua fazendo o básico, né? Ensinando o básico do jornalismo, essas questões, mas quando a gente vai pra prática jornalística, a gente percebe que tem uma distância muito grande, né? Então, tem essas questões do jornalismo alternativo também ser muito partidário, eu acredito, né? Que não deveria ser uma base, é progressista, é, mas não se focar em questão partidária. E o jornalismo da grande mídia, né? Que a gente fala, né? Que também é partidário e é de direita e faz essas coisas, vai falar sempre, né? das questões dos seus interesses, principalmente interesses econômicos e eles não estão nem aí se vai atingir assunto X ou a questão da família ou a questão do aborto, a questão da sexualidade, a questão do racismo, do machismo pra proteger a mulher, não querem, né? O que a gente vê são coisas de pessoas falando contra porque é um discurso muito bonitinho hoje em dia. Como a gente fala um termo que a extrema-direita pegou do público gay que é o lacrar, né? A lacração. Pegou o roubo, né? Roubaram, né? Do público também o mito, né? Que o coiso lá pegou, tem o mito, é o mito, mito, né? Aí o filho do coiso pega a palavra mito e vai lá pra mito. Então, existem esses roubos culturais que é justamente o que eles fazem pra roubar o bobo. Roubaram o beijo amarelo, roubaram de outros, né? Outros elementos. Então, dentro desse conceito é muito bonitinho chegar lá e falar porque é o politicamente correto. Mas fazem outras coisas. Então, a gente vai ter que lidar com esse discurso que aparece na mídia, né? O que é politicamente correto e depois ver o que eles fazem na prática. E na prática, o que a gente vê é que eles não estão nem aí pra questões. Robinho, muito obrigado. Então, deixa eu dar um recadinho? Deixa eu dar um recadinho? Claro, claro. O livro vai ser lançado amanhã na Livraria do Espaço, né? Na Rua Augusta, 1475, no antigo Espaço Itaú de Cinema. A livraria é do João Mendes, que é uma criatura super bacana. E depois de sábado, o livro já vai estar disponível na loja da CEP, né? Virtual. E nas lojas da CEP, o jornalismo... Repórter Eros. Repórter Eros. Essa obra. O jornalismo erótico brasileiro. vai de 20h. E amanhã... Vai ter um drink amanhã? Não, não vai ter drink, mas lá tem café, tem uma cafeteria. Só se o valor é depois, o drink. Tá. Bom, Mir, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra. Parabéns pelo trabalho. Gente, isso aqui é um livro que é pra voltar pro resto da vida com referência de pesquisa, pra ir lendo. Porque aqui tá também a história do Brasil, né? Da comunicação brasileira, né? Você passa por todas as épocas históricas. Então, parabéns, Valmir. É, o livro ficou com 600 páginas, mas dá pra ler a vida inteira, como eu te falei, né? Não, sim. Não, gente, a leitura é fluida, é gostosa, não é cabeção, dá pra ler tranquilamente, tem as boas análises pesadas, mas não é aquele livro que você precisa ficar pensando, né? É um histórico muito bom. Parabéns. Eu só contei a história, eu só contei a história, eu não faço outra coisa. Então, muito obrigado, Valmir, boa noite. Obrigado a vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Igualmente, tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. da entrevista, viu os comentários aqui. Muito obrigado pela companhia, setor, um ótimo final de semana pra todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto